1, 2, 3, GO! A cidade está meio vazia. Tem hoje aquele carro na cidade. Não sei nada. Deixa eu acelerar aqui. Ficar panguando aqui não é um sinal aí. Ah, tem uma vãzinha aí. Não é esse carro aí. E aí, mano? Vem pra cá, vem. Calma, calma. Vem pra cá pra nós conversar. Vem, vem. Calma, calma, calma. Vem no pianinha, pianinha. Calma, calma. Vem. E aí, truta? Cadê o dinheiro do Jamal? Ô, parceiro. Tá ali, tá ali dentro. Cadê o dinheiro? Confere lá, velho. Confere lá, velho. Calma, parceiro. Tá ligado quanto é, né, mano? É 10 mil, né? É 10 mil por quê, cara? É porque não seria 10 mil, mano. Tá de sacanagem comigo? Não, 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 não. Deixa, deixa. Certo. Ah, negão. Aqui só tem 7. Só tem 7? Vão matar, vão matar, vão matar. Não, calma, calma. Eu vou pegar ali dentro, vou pegar ali dentro. Não, mano. Eu tô ligado aí que tu trabalhar com polícia, tá ligado, né, mano? Eu sei disso aí, tio. Não, trabalho não. Não vai entrar pra nada, não. Não, não. Não, 7 tá fechado, tá ligado? Eu queria dar um ganho de 3 aqui, mas... Beleza, mano. O 7 é do Jamal mesmo. Ele vai dar 2 pra nós. Tá fechoso. Não, vou pegar as 3 mil ali. Deixa ele pegar. Então, vai, vai. Ó, fica no carro aí, velho. Qualquer coisa tu foge aí com esses 7 mil aí. Vamos lá, alemão. O Celageta me ajuda. É. Calma, calma, calma. E aí, truta? Calma, cara, calma. Você deseja alguma coisa? Então, tô desejando, sabe? Tem um vacilão me devendo aí. Tá, e o que eu tenho com isso? Quer alguma coisa da lojinha? Ah, vou querer sim, mano. Vou querer... 3 dessa aqui, ó. 3 dessa bala aqui. Bala? Ah, quer levar 3 lolol não? Quero, 3 lolol. 3 lolol. Mais o que? Eu tô esperando mais 3 alguma coisa aí, sabe? Não, não, tá aqui, tá aqui. Aí. Pegue o que? Pensa aqui com ele aqui. Aqui, ó. Cadê? Fechou, fechou. Valeu, mano. Valeu. Um mosquitinho aí, peraí. Um mosquitinho de leve. Opa, um mosquitinho. Valeu, valeu, irmão. Valeu, valeu. Que estranho. Que que é isso, gente? Vamos lá, sei lá, Jato. Tô querendo me roubar, bora. Roubando? É. É. Saber, sabe? Poxa. Então vamos. Tô prendendo de flor, cara. É, deixa. Não tem como pegar meu jubileu. Vamos voltar. Tem mais gente, não. Deixa que eu resolvo isso. Ele ia comer essa vez. O que que ele te roubou aí? Ah, ele... Não é que ele me roubou, não, cara. Não sei se o senhor conhece o Jamal. Que que tem o Jamal? Esse cara trabalha pra ele, pô. Tu mexeu com o Jamal, né? Não. Eu só peguei o dinheiro prestado com ele. Isso é mexer com o Jamal, porra. Não, não. Não vai afinar demais, não. Porra, o Jamal é um agiota. Você é burra, hein, ô jubileu. Pô, cara. É o dinheiro que eu precisava, né? Porra, era mais fácil você ter pedido pra mim, né? Eu te pedi 5 mil reais. Você falou que não dava. Mas se você fosse mexer com um agiota, eu podia repensar, né? Não, não, não. Você sabe que agiota, tipo, você pede 5 mil e depois ele cobra 10, né? É, eu paguei 10. Meu Deus do céu. Caraca. Quanto que ele te levou, de total? 10 mil. Depois eu recupero esse dinheiro pra tu... Oh, beleza. Tentar, né? Ó, mas tu fica espécie. Tu vê esse Jamal de novo aí, mano. Fica longe. É, tu... Se ele for atrás de tu, tu me fala. Teve um dia que ele tava parando na minha porta, pô. Pra que que tu queria esse dinheiro? É que eu tinha que pagar o aluguel, pô. Tu é que pare, isso só faz merda a gente do meu. Complicado. Oh, eu preciso renovar o estoque, mano. Eu já aluguei a vãzinha. Vambora? Vamos. Baixa a lojinha aí. Beleza. Deixa aqui. Pronto. Eu vou fazer a maneira, hein? Tá alugado. Não pensa em comprar uma, não? Pensa mais pra frente. Com uma logo olhijota, um azul claro. É, fica maneiro, hein? É, fica muito bonito, né? Aham. Caraca. Pô, os caras me renderam ali. É, jubeleu, jubeleu. Cê tem que decidir o que tu faz da vida, moleque. É, seu aluguel. É, seu jubeleu. Cê trabalha ali no... Qual DP? Qual DP ali no... 32, ali, infelizmente, foi uma merda. Aham. Ainda tô pensando o que eu faço da minha vida. Ai, cara, buraco. Cê tem que sair de ser o que, senhor? Aham? Cê tem que sair de ser o que? Nasturonauta. Tô achando que eu tô jogando? Não, não. Não, não. Não. Não, não. Hum, olha que carro que tá ali, olha. Bonito, né? Nossa. Será que é de alguém da obra ali? Não sei, cara. Boa pergunta. É, aqui? Por aqui. Tem que ficar ligeiro aí. É, aqui é meio estranho. Pode descer aí, me guia aí. Pera aí. Pode ir. Vai. Opa. Pode ir. Vem, vem, vem. 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 Vem, vem. Alguém? Aí, aí, aí. Vem o quê? Tá ali, tá tudo. Ó, acabou de chegar o carregamento aqui. Você é o Lajota, né? É. Nossa, que voz máscula. Acabou de chegar o carregamento. Tá tudo aqui atrás. Vou pegar aqui. Ô. Júbileu. Oi. Olha só, vou aí. Aperta o botãozinho pra destravar a porta que a gente traz aqui. Eu vou colocar aqui. Nossa, não destrói o carregamento. Eu tô. Aê. 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 Ajuda aí. Tá dançando ele. Vai lá, vai lá. Me ajuda a colocar aqui. É, só isso aí, pô. Só isso aí, mano. Doeu o braço? É um pouco, né, cara? O nosso pagamento? O pagamento? É... Tá aqui. Muito obrigada, viu? De nada. Vambora, Júbileu. Falou. Vão com Deus. Cara, parece que a gente ia ver essa mulher em algum lugar. Eu ia ver essa mulher em todo lugar. Essa mulher é pior que o Júlis. Todo mundo odeia o Cris. Ah, sei, sei. Tem uma porta em todo lugar. Cara, sei que é isso, né? É, já pedi emprego lá na minha lojinha. É? Já é. Duas vezes. Que é isso? É estranho, né, cara? É. O senhor me aceitou logo de primeira, hein? Que? O senhor me aceitou logo de primeira, achei até estranho. É verdade, né? Podia me roubar, né? É. Acho que eu te demiti. Não, 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 não. Não, não. Tem certeza? Tem, tem. Absoluto? Aham. Quer ser demitido? Não. Ah, até você quer, né? Não, não. Não quero, não. Relaxa, pro outro jogo tá, cara. Hehehe. Cara, tem dois segundos lá aqui. Que eu já testi que eu vou morrer. Não, não. Não, não. Segura isso aí. Hehehe. Relaxa, companhia. Fecha os olhos. É. É. É, meu Deus. É. Então é isso aí, rapaziada. Fui. Fui. Tchau, tchau, tchau.